Gente, antes de começar o vídeo, quero mandar um salve aí para os membros do canal. Essa galera que vocês estão vendo aí, o Passo Largo e o Perdido já tem um tempão que eles são membros, muito tempo. Aí, recentemente, agora entrou o Wagner, o Nato e o Matheus Henrique. Então é isso aí, muito obrigado aí, quem tá ajudando aí o canal. Se você quiser ser membro também, é só clicar no botãozinho aí do lado, já vai tá me ajudando, você vai ter alguns benefícios aí também. E é isso aí, mano, bora pro vídeo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui eu falei o Corfo, trazendo mais um vídeo. Dessa vez, um podcastzinho, então vocês já dão aquele like, já sabem como é que funciona. Se você ainda não é inscrito, se inscreve também, pra você não perder nenhum vídeo. Hoje eu queria conversar com vocês um assunto que eu, pelo menos, nunca vi ninguém conversando, assim, dessa maneira, saca? E é uma coisa que faz muito sentido pra mim, que é o seguinte, é o rumo que o COD tá tomando, principalmente os CODs da Treyarch, saca? Que normalmente são os CODs que mais vendem, então assim, dá pra falar que, na real, é a franquia como um todo, saca? E o que que essa mudança, ela tá gerando na franquia? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, e aí eu já vou explicando melhor pra vocês, beleza? Uma coisa que tá ficando muito evidente agora, que eu acho que muita gente não pensa nisso, e eu acho que é o principal assunto aqui desse vídeo, é o seguinte, as empresas responsáveis pelo COD, elas estão tentando mudar a fanbase. Porque assim, se você for pegar a fanbase do COD mesmo, é o quê? É uma galera mais velha, é uma galera, essa galera que joga desde lá do COD 4, que foi quando começou a estourar, a galera tá aí nos 20 e poucos, 30 anos. E assim, um dos problemas muito grandes que o COD sempre teve, era isso, relacionado à fanbase. Teve a época de ouro lá, né? Tá, bombou o COD ali, MW2, MW3. O BO2, acredite se quiser, já tava no declínio. Tem uma galera aí que endeusa o BO2, mas é porque vocês não jogaram MW2, véi, porque, na moral, tinha muito mais player no MW2 do que no BO2. E aí o que acontece? Depois de muitos, muitos anos, a fanbase de COD foi isso. Era tipo a mesma galera que jogava os jogos, e não tinha mais gente entrando na franquia, saca? Por causa do tamanho do sucesso que ele fez. E aí o que aconteceu? De uns anos pra cá, a gente consegue reparar em alguns pontos que eles mexeram nos jogos, que mostra bastante que eles estão tentando trazer novas pessoas, mas não só trazer novas pessoas. Eles estão tentando trocar, realmente, a fanbase da franquia, saca? Eles estão tentando trocar o maior número de pessoas que jogam o jogo. Por quê? E aí a gente entra num ponto aqui que é muito fácil de você identificar, né? Por causa de dinheiro. Acredite se quiser, por causa de dinheiro. Porque o que acontece? Essa fanbase mais velha, essa galera, não tá acostumado a pagar 50 reais numa skin nova. Não tá acostumado a gastar rios de dinheiro dentro de um jogo que já gastou dinheiro. Então, assim, querendo ou não, não é interessante pra eles manter essa playerbase mais antiga. Justamente por causa disso. Eles querem novos players, eles querem players mais novinhos, até na idade mesmo. Porque essas gerações mais novas, elas estão vivendo essas DLCs e essas microtransações desde criança. Então isso pra eles é uma coisa normal, saca? Tipo assim, ah, vou ali no Fortnite, gastei mil reais. Pra ele não tem diferença nenhuma. Ele gastar mil reais no Fortnite, gastar mil reais no COD. Então, assim, no ponto de vista empresarial, é muito melhor pra eles se livrar dessa fanbase mais antiga e adquirir uma fanbase mais nova. Acho que vocês entenderam o meu ponto aqui. E aí, a gente vai falar de como eles estão fazendo isso, certo? Como eles estão fazendo isso. Eu acho que o que ficou mais evidente mesmo foi ali no BO3, cara. O BO3 é muito evidente. Ele saiu já sendo visionário, saca? Querendo ou não, já quis entrar no mercado dos hero shooters. Que são aqueles jogos estilo Overwatch, saca? Então, assim, ele lançou ali no final de 2015, o Overwatch lançou em 2016. Então, ele já veio ali pra competir no mesmo mercado. Porque, querendo ou não, o BO3, ele é um hero shooter. Só que ele é um hero shooter mais pro lado do COD do que pro lado dos hero shooters. Mas ele ainda encaixa ali naquele meio, saca? E aí, o que acontece? Aqui no BO3, você já começa a ver uma mudança muito grande nos gráficos, por exemplo. Olha só como os gráficos ficaram mais coloridos e mais cartunizados do que eles eram antes. E aí, na franquia Black Ops, depois disso, já mudou completamente, né? Porque aqui no Black Ops 4, por exemplo, muito cartunizados os gráficos. E muito coloridos também, da mesma forma que foi no Black Ops 3. E, cara, isso de um ponto de vista de youtuber mesmo, isso é até que bom. Porque os vídeos, nesses jogos que são mais coloridos, acredite se quiser, eles dão mais view. E existe todo um estudo por trás disso daí, certo? Não tô falando isso da boca pra fora, não. Os pro players, inclusive, já foi feito um estudo com eles. Eles preferem jogar campeonatos de jogos que são mais coloridos. Mas tá, isso aí não é o assunto de hoje, não. Então, assim, querendo ou não, esse tipo de jogo, com esse tipo de gráfico, ele vai apelar, sim, pra um público mais jovem, né? Já começa aqui. Já é o primeiro ponto, que são os gráficos. Aí vocês podem falar, ah, mas o WW2, não sei o quê. Porque... Então, mas é porque o WW2, ele já é meio por fora, né? Não é feito pela Treyarch. Então, assim, a Sledgehammer, ela já foi... já deu um tiro no pé lá no AW. Então, querendo ou não, eu não acho que dá pra contar o WW2 aqui nessa linha. Porque ele não é um grande sucesso, igual são os Black Ops, entendeu? Mas, assim, se você for pegar, no geral, os últimos anos, você consegue ver esse rumo que tá tomando. E o WW2 pode até não ter isso, esse lance dos gráficos, mas ele tem outros pontos que também acontecem aqui no Black Ops 4, certo? Mas, então, o próximo ponto que eu acho que fica muito evidente também, pra quem joga aí desde os primeiros CODs... E, cara, é uma das coisas mais importantes, é uma das coisas que eu já bati na tecla. E eu realmente não acho que vai mudar, não acho que vai melhorar. Que são os Killstreaks. Quem joga os CODs lá, desde os primeiros, consegue perceber nitidamente a diferença dos Killstreaks. Cara, é muito diferente hoje em dia. É muito diferente. Tanto o número de kills que você precisa pra pegar os Killstreaks, quanto no poder dos Killstreaks, cara. Parece que com os anos, eles foram só piorando isso. Pelo menos nos últimos anos. Cara, os Killstreaks... no WW2 também, os Killstreaks foram muito cagadinhos. Não tinha nada, assim, que era muito bom, sabe? E, pelo menos, em comparação com os CODs antigos. E aqui no BO4 tá pior ainda, véi. Aqui no BO4 quase que não tem Killstreaks. É o COD com menos Killstreaks de todos. Os Killstreaks são super fracos. Tem um milhão de formas de você destruir os Killstreaks. Se você tiver um Abazo que você destrói facinho. Se você tiver uma LMG, você destrói facinho. Se você tiver especialista zero, você destrói facinho. Então, assim, esse ponto dos Killstreaks, cara, é um dos mais importantes nesse lance que eu tô falando da troca de playerbase. Porque o que que acontece? Esse lance de Killstreak, cara, sempre foi um dos pilares do COD. Sempre foi uma das coisas mais importantes do jogo, que é você pegar Killstreak. E eu não acho que eles teriam como tirar isso do jogo. Não tem como eles tirarem isso. Mas o que que acontece? O que que eles conseguem fazer? Eles conseguem deixar mais fracos e deixar menos relevantes do que eles eram no passado. Por quê? Cara, é difícil pegar Killstreak. Não é fácil. Você tem que ter habilidade. Um player que começa jogando o jogo, ele não consegue pegar Killstreak. E o que que acontece? Esse player que entra no jogo, não consegue fazer nada, que morre um monte. A tendência dele é não voltar pro jogo. E aí, o que que eles fazem? Pensando nesses novos players. Porque tudo que eles estão fazendo aqui recentemente é pensando nos novos players e cagando pra quem joga há muito tempo, saca? É basicamente isso que eles fizeram. Eles deixam os Killstreaks mais fracos e dão muitas formas de você destruir os Killstreaks justamente por causa disso, cara. O novo player que entra no jogo, que morre muito, que não consegue fazer nada, ele se sente muito frustrado e ele não volta. E cara, isso é muito ruim. Isso que eles fazem é muito ruim mesmo, cara. Porque isso afeta diretamente a diversão que você tem no jogo, cara. Isso afeta muito, muito, muito. E eles não tão ligando. Eles querem atrair novos players e foda-se o resto, saca? Porque, cara, não tem nada mais frustrante do que você ralar, você treina lá, você joga um monte, você fica bom. Você consegue pegar os Killstreaks altos, pra toda hora que você pega um Killstreak alto, alguém destrói. E isso acontece muito aqui no BO4. Isso acontece muito. Porque eles deram muitas e muitas e muitas formas de você destruir Killstreaks. Então, cara, é muito difícil achar uma sala que os malucos não vão destruir todos os seus Killstreaks. Cara, pra mim, essa mudança que eles fazem é uma das coisas mais perigosas que eles podem fazer. Porque, assim, eles começam a perder uns fãs aí de longa data, saca? Uns fãs, muito fãs da franquia. E, cara, uma franquia que não dá valor pros fãs mais antigos é tenso, viu? Porque o que acontece? Vem a criancinha lá, gosta do jogo e tal. Mas, cara, olha o tanto de jogo que as criancinhas jogam. Joga COD, joga Fortnite, joga Rainbow Six, joga Overwatch, joga isso, joga aquilo, joga uma caralhada de coisa. Então, assim, esse público novo que eles estão tentando arrumar, capaz que eles não vão ser tão devotos à franquia igual o público mais antigo. Não sei se isso faz sentido pra vocês. Pra mim, faz muito sentido. E aí, o que acontece? Eles fazem todas as mudanças nisso, pensando nos players novos. Imagina se sai um jogo muito foda ano que vem, que é de outra franquia e a galera começa a gostar. Véi, esses fãs mais novos, eles vão, com certeza, migrar. E os mais antigos lá, que eles não dão valor, que jogam só COD, COD todo dia, compra todos os CODs. Esses caras começam a abandonar a franquia, saca? Por causa desse tipo de decisão. Então, assim, é muito perigoso pra eles fazerem essas coisas, cara. Mas, galera só tá interessada em dinheiro, né? E aí, ainda relacionado a esse lance de Killstrix, o que eles fizeram? E pra mim, é um dos pontos principais aqui também do Black Ops 4. Cara, o sistema de especialistas, véi. O sistema de especialistas, esse sistema foi feito pensando nos players novos. Porque o que que acontece? O que que é um especialista na essência? Ele é uma arma ou uma habilidade muito forte. Essa habilidade, normalmente, ela seria um Killstrix, certo? Então, eles começaram a pegar os Killstrix e entregar pro player, tipo assim, sem ele precisar fazer nada, sem ele ter nenhuma habilidade. Eles simplesmente pegam o Killstrix, dão pra pessoa, fala, ó, em tal momento da partida, você vai ter a chance de matar alguém. E isso é muito óbvio que é feito pra quem não sabe jogar. Por que que eles fazem isso? Justamente por causa disso que eu falei, cara. Se a pessoa entra no jogo, não consegue matar ninguém, morre o tempo todo, não consegue matar Killstrix, ela fica frustrada e sai. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de decisão, é pra manter o player jogando mais tempo. Então, eles pegaram as habilidades dos especialistas, que eram pra ser Killstrix, e dão pra qualquer um, que a pessoa só respira lá no jogo, ficou 0 barra 35. Aí o cara tem uma habilidade especialista, que ele consegue matar alguém, certo? E isso tá sendo executado aqui no BO4 de uma forma muito terrível, cara. Muito, muito terrível. Eu acho que dos três jogos que já tiveram especialistas, que foi o BO3, o Infinity Warfare e agora o BO4, cara, o BO4 foi o que implementou pior. No BO3, você não ficava com raiva. No Infinity Warfare, você ficava, mas não era muito. E, cara, aqui no BO4 dá muita raiva. Muita raiva. Por quê? Porque é spam. É spam de especialista. O tempo todo, você morre por um especialista. O tempo todo é uma coisa diferente. E isso tem a ver também com as habilidades que eles colocaram. Pra mim, não tinha necessidade de pôr essas habilidades de especialista. Era ou um ou outro, igual era no BO3. Cara, se eles mudassem isso aí, o jogo ia melhorar absurdamente. Porque é muito frustrante. Muito frustrante. E aí o que acontece? O player novo, que é o que eles estão tentando focar, ele não se sente mal com isso aqui. Porque é kill de graça. É kill que ele tá tendo, assim, sem fazer nada. Então ele acha bom. E é esse mesmo o intuito deles com os especialistas. É que os novos players achem bom. E aí o que acontece? Os players mais antigos, os players que pegam aqui o streak, os players que jogam bem, todo mundo fica puto com esse sistema. E isso afasta, sim, muita gente. O tanto de comentário que eu já vi aqui no canal. De gente que não comprou o jogo por causa dos especialistas, velho, não dá nem pra contar. E realmente eu entendo. Porque, cara, é muito frustrante. Muito, muito frustrante mesmo. Eu acho que a pior coisa que fizeram aqui nesse jogo, no BO4, foi ter implementado os especialistas dessa forma, cara. Porque nos outros CODs sempre tinha alguma coisa frustrante. Era uma granadeira. Ah, olha só que negócio chato. O cara tá usando uma granadeira. Aí era uma claymore, tal. Mas, tipo assim, no jogo inteiro, tinha umas três coisas frustrantes só, entendeu? Era tipo isso. Ah, tem um cara de escudo, tem um cara de granadeira, tem um cara usando mina. É isso, cara. Nesse COD aqui não, no BO4 não. Tem, tipo, umas 37 coisas diferentes. Todas elas são irritantes. Todas elas você passa raiva. Todas elas você queria que tirasse do jogo, velho. Então, assim, cara, isso interfere muito, muito mesmo, na vida útil do jogo. Isso interfere na fanbase. Isso interfere na diversão que os players têm no jogo. E, cara, é muito triste ver eles tomando esse tipo de decisão. Porque, realmente, dá pra ver que o foco deles é trazer players novos e se livrar dos mais antigos, saca? E tem um último ponto que também é muito forte aqui nesse jogo, que é o Time to Kill. Cara, o Time to Kill nesse jogo é o maior de todos os CODs. É o COD que demora mais pra você matar o cara. E tem muita gente que pensa assim, Ah, isso é bom porque mata quem tem mais mira. Cara, isso não é bom. E eu vou explicar pra vocês por que que eles fizeram isso. E eu vou usar como exemplo o Battlefield 5. Quem acompanha aí a franquia Battlefield sabe que a DICE, ela fez uma mudança no Time to Kill recentemente e depois eles voltaram atrás porque a galera não gostou. O que que eles fizeram? Eles aumentaram o Time to Kill. E qual que foi o motivo deles fazerem isso? Eles falaram publicamente pra todo mundo que era esse o motivo. O motivo deles era pra manter os players novos mais tempo no jogo. Por quê? O cara entrava no jogo, morria em um segundo, não conseguia matar ninguém, morria muito rápido. E aí ficava frustrado e saía, não voltava mais. Pensando nisso, eles aumentaram o Time to Kill pra o cara ter mais chance de conseguir reagir. Não que ele vá conseguir fazer alguma coisa, porque ele é um player novo. Mas ele teria a sensação de que ele poderia fazer algo ali. Entendeu? Tipo assim, nossa, eu tomei tiro, consegui virar pra trás. Então ele pensaria assim, nossa, se a minha mira tivesse boa, talvez eu conseguisse matar aquele cara. Então foi isso que eles fizeram. Eles alteraram o Time to Kill. E assim, o que que a gente viu aqui no BO4 no começo? Uma discussão muito forte também no Time to Kill. E por que que vocês acham que eles aumentaram o Time to Kill aqui no BO4? Pra mim fica muito claro o motivo. Foi realmente a mesma coisa do Battlefield, só que eles não falaram publicamente, certo? É pra os players novos sentirem que eles têm uma chance de matar o cara. Todas essas coisas que eles foram mexendo e a forma que eles vão lidando com o jogo, fica muito claro que eles estão tentando trocar a player base. Eles estão tentando atrair players mais novos, players que querem gastar dinheiro dentro do jogo. E cara, é tudo financeiro aqui, véi. Todas essas mudanças. Pode parecer que não, mas é. Tudo é pensado, tudo é calculado, e tudo acontece da forma que eles querem. Eles implementaram esse sistema agora do Black Market. Deve estar fazendo um sucesso muito grande. Eu nunca vi tanta gente gastar dinheiro no jogo igual aqui. Provavelmente esse sistema vai passar pra frente. E por quê? Porque é uma cópia do sistema do Fortnite. E o sistema do Fortnite é aceitável. Então assim, muita gente aceita e fala, olha que maravilha, hein? O mesmo sistema do Fortnite. Só que esquece que pagou 300 reais no COD e zero no Fortnite, né? Mas então, comentem pra mim o que vocês acham disso tudo, desses pontos, se vocês acham que faz sentido isso que eu tô falando. E assim, eu realmente fico triste com essas coisas, cara. Como fã antigo da franquia, eu fico triste. Porque, cara, é difícil você ver uma empresa que não dá valor pros fãs. Os fãs mais hardcore mesmo. Os fãs que mais compram todo ano. Que jogam o ano inteiro, todo dia. E você vê a empresa dando valor pros fãs novos por causa de dinheiro, né? Então assim, é triste, cara. É triste. Mas vindo da Activision e agora da Treyarch, né? Acho que não daria pra esperar alguma coisa diferente. Mas então, comentem pra mim o que vocês acharam disso tudo. Se vocês concordam, se vocês não concordam. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui. Treyarch, treyarch. E aí E aí